Eu não sei muito da história da minha origem não, mas até onde eu sei que a culpa da minha mãe, esse chegado da Alemanha, aí ficou assim em um grupo. Então minha mãe já é nascida cá mesmo, já em Espírito Santo. É o ex-avô dela que veio pra cá. Aí ficou morando ali um bom tempo, assim, numa colônia que eles se misturavam com os outros, mas era só eles mesmos e eles tinham muito, assim, preconceito, né, de outras cores, né, e até de religião também, que eles seguiam, né, a religião deles não se misturava também. Aí ficava muito tempo ali, daquele jeito. Aí depois, quando a minha mãe já casou, o meu pai também é, também, de origem alemão, mas também já era outro grupo, já ficava em outra colônia, ficava junto. Aí se casou, lá ela teve três filhos lá em Espírito Santo, né, que era eu, mais dois irmãos meus, aí nós veio no Paraná. Fiquemos ali quatro anos, aqui lá nós foi pro Paraguai, fiquei dez anos no Paraguai, lá foi aonde que eu cresci lá, né. Aí eu, meu pai não me põe na escola, que nós tínhamos de trabalhar, e o professor era Paraguai também, não entendia bem a língua dele. Aí foi aonde que eu fiquei sem estudar, né, igual como de fato eu aprendi, eu sei, se é meu nome, mas já foi aqui, que de Paraguai nós veio aqui pra Rondônia, né, que morou no Colorado, e lá foi aonde que eu casei. Aí o meu marido é bem moreno, mas o meu pai já não achou ruim, não, ele concordou, tudo bem. Aí eu tive também meus filhos, dois filhos no Colorado, e em aqui, Paulinho de Moura, onde eu tive meus outros filhos. E aí, trabalhando na roça, né, me criei trabalhando na roça, e nega da cultura mudou muito também, assim, a roça que nós plantávamos e cunhamos tudo na enxada, batia feijão no cambão, não existia mais, o arroz, o arroz, nós plantávamos ele, e socavamos ele no filão. Nós ficamos muitos anos nessa rotina, agora, dos 30 anos pra cá, que foi parado, né, então foi aonde que já começou a mudar, a gente já levou o arroz na máquina, agora mudou mais ainda, que a gente já não corre o arroz na roça mais, ou seja, ele compra, ele limpo, na rua, ou seja, não corre o arroz mais na roça, e mudou muito sobre o veneno também, né, que agora é aonde que não produz mais igual era antigamente, a gente não consegue mais. Sobre a internet, né? É, e sobre a internet, né, igual todo mundo sabe, né, que a internet já tem os dois lados, dois lados, né, um que é bom, que principalmente pro jovem, é muito bom e muito perigoso também, né, que tem um lado perigoso também, né, que se a pessoa for caçar o que não deve, acha também, mas a maioria dos jovens tem certeza que procura esse lado bom, né, que soube os estudos deles, soube se comunicar, ficou muito bom hoje. E aí de pau de arara, do Paraguai? É, e nós veio de pau de arara, do Paraguai pra cá, nós éramos sete irmãos, todos solteiros, e nós gastamos nove dias no caminho do Paraguai aqui pra Rondônia, e nós parávamos nas beiras dos garapé, lá nós tomávamos banho, nós fazíamos almoço, foi muito legal, é uma lembrança que a gente não esquece. religião, qual que vocês participavam? É, e eu, como diz, nasci na católica, né, e participando na católica até hoje, igual a minha mãe, sobre a religião dela e o grupo dela que era dividido, ela era doutorana, né, aí quando ela casou com o pai, aí ela já começou que o pai já era católico, né, então ela seguiu, e eles naquela época tinham o grupo do apostolado, era, tinha o corpo dos homens e o corpo das mulheres, foi aonde que eles cresceram, assim, sempre firme na igreja, né, e coisa eu fiz, né, igual eu tenho meu sacramento tudo na igreja católica, e meus filhos também, graças a Deus, quando isso foi tudo também, eu incentivei, caminhei, e eles tudo, e até hoje nós somos católicos, nunca deu a cabeça de passar por outra religião, não, me sinto bem. Quando vocês vieram pra cá, vieram com alguma proposta ou de melhorias? Ah, é certeza, né, que o meu pai, assim, não era ganancioso por muita terra, por tanto nós tinha, nós tinha 40 alquias de terra aqui no Colorado, e ali nós não tinha gado, nós só mexia com roça, cultivou lá, acho que com 15 alquias que nós cultivávamos, reacirou mata. Foi depois que ele já não pôde ficar mais aqui, né, que aí ele teve que ir embora, e eu acho que é assim, aí nisso, eu também, nós já veio pra cá também, igual eu já era casada, eu vim pra cá também, assim, com aquela intenção de ter um lugarzinho pra morar, o interesse era ter, não era muita terra, mas ter um lugarzinho sossegado, portanto, eu já tenho 30 anos que eu moro aqui e não tenho vontade de sair daqui. Obrigado. Obrigado.